Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de AutoCAD 2015 2D. Bom pessoal, dando continuidade ao comando ALRI, eu expliquei a última aula o comando retangular. Nessa eu vou explicar agora o método de polar. Bom, primeiro, aonde o comando está localizado, onde que eu encontro o comando e como que eu aplico ele. Primeiro, o comando se encontra dentro aqui da aba home, ok? Dentro do grupo modify e aqui eu vou encontrar o mesmo grupo aonde eu havia encontrado o retangular ALRI. Notem que descendo um pouco aqui as opções eu encontro polar ALRI, ok? E nesse exemplo, caso você deixe o mouse aqui, ele vai fazer uma cópia de uma cadeira, ok? Em torno ali de um ponto central. Para habilitar o comando, dou um clique, automaticamente ele já é ativado. Lembrando, você habilita o comando, lê a linha inferior e verifica o que ele está pedindo. Nesse nosso exemplo, eu vou utilizar tanto para executar uma flange para a área de mecânica e depois eu vou executar aqui uma cadeira em torno de uma mesa, ok? Para quem não conhece flange, dá uma procurada ali no Google sobre tubulações, encaixe e fixação, beleza? Então, nesse caso, eu vou selecionar esse círculo que é a representação de um furo, ok? E como eu não tenho mais nenhum objeto para copiar, eu aperto a tecla ENTER. Na linha de comando, o AutoCAD ainda pergunta, especifique o centro de cópia para esse seu objeto. Esse furo vai utilizar a referência do círculo externo ou círculo interno. Como eles são concêntricos, tanto faz. Então, eu passo o mouse em volta do círculo e aqui no meio eu consigo encontrar o botão CENTER. Por que eu passo o mouse em volta? Para ele ativar os OSNAPs relacionados a esse círculo. Caso você leve direto ao centro e não apareça, dá uma passada aqui no mouse em cima dele mesmo e ele vai forçar o centro, ok? Dou um clique, automaticamente ele coloca seis objetos, mas eu ainda tenho que configurar no menu Ribbon, no menu superior. Reparem que aqui ele traz o TYPE, que é o polar. Na sequência, eu tenho aqui itens. Quantos objetos eu vou colocar? Se eu preencher aqui com oito, automaticamente o meu desenho 2D, ele é atualizado com oito objetos. Se eu colocar dez objetos, dez objetos naquele círculo. Então, você vai definindo a sua relação de quantidade. Posso colocar um número ímpar, ok? Que ele vai também fazer a divisão perfeita e isso não é problema nenhum. Uma cópia padrão, então, eu vou colocar aqui oito furos, beleza? Quantidade de ângulo entre eles já é um cálculo automático. Notem que eu separei 360 graus em oito divisões. Então, ele fez o cálculo e colocou exatamente 45 entre cada objeto. Se eu colocasse aqui 16 itens, ele vai dividir isso aqui e colocar 22 graus e 30 minutos, ok? Então, ele faz exatamente uma divisão. Já o último componente, ok? Seria a quantidade total do ângulo. Se eu colocar aqui, ó, 180 graus, ele vai executar essa cópia somente a 180 graus. Sendo assim, eu posso colocar, então, oito furos em 90 graus? Pode. O AutoCAD tem um problema. Mesmo que o círculo sobreponha, ele vai executar o comando, porque ele não faz a análise de estrutura, a análise mecânica. Você vai ter que ter essa interpretação antes de finalizar o comando, ok? Bom, se você colocar aqui 180, beleza? E você quer rotacionar para a direita, nesse caso está na esquerda, dentro aqui de propriedades, eu tenho a opção Direction, aonde eu dou um clique, ele inverte o sentido de rotação. Se eu não me engano, essa opção Direction, dentro da versão 2012, não existe. Você vai ter que mudar o seu eixo de rotação ou executar um furo no ponto inferior. Beleza? Então, resumindo, item seria a quantidade, segundo divisão do ângulo e terceiro ângulo total. Vou preencher aqui com 360 novamente, para não ter estresse. Bom, no componente Row, eu vou encontrar também a quantidade, só que em quantidade a quê? Em relação a qual eixo? Eu vou colocar aqui, ó, três, ok? Linhas, e automaticamente ele vai jogar para fora, fazendo então ali como se fosse uma distância entre o círculo base e o segundo, ou outro círculo. Mas com qual distância, professor? Dentro de Belew, aqui em cima, ó, 0,28, se eu marcar 0,40, ele vai ter a distância do centro base, que é esse círculo base, até o segundo, ok? Com 0,40. Você vai definir essa distância. Para quem vai desenhar chuveiro, vai fazer uma representação ali, talvez, de uma piscina, que tem um ornamento, você pode utilizar essa sua referência. Não quero mais as três linhas, posso voltar dentro do Row e colocar somente um objeto, que ele volta ao padrão. No componente Level, seria a opção do 3D. Como nós não estamos trabalhando no projeto 3D, esse componente vai ser deixado de lado, ok? Se eu trocar aqui para 2, não vai mudar nada na minha vista frontal, porque eu tenho que girar o eixo, e como eu não vou trabalhar com 3D, deixo passar batido, beleza? Mas, quem estiver com 3D, você altera aqui, ó, 2, automaticamente ele copiou um objeto no eixo Z. Bom, não vou precisar, coloco somente 1. Para finalizar o comando aqui, eu ainda tenho associado ou não associado. Quando você aperta a tecla Enter, você finaliza o comando, e para modificar ou melhorar o seu processo, você pode voltar e clicar em cima de 1. Caso você não tivesse clicado naquele associado, associar os seus furos, ele iria executar independente. Como assim, professor? Olha só. Eu vou executar o comando novamente, seleciono o círculo, clico no centro, vou definir 8 objetos a 360 graus, não vou colocar as linhas, muito menos quantidade de 3D no Level. Simplesmente, eu vou vir aqui, ó, Associate, vou desabilitar e apertar a tecla Enter. Quando eu volto e clico em cima de qualquer círculo, ó, automaticamente ele só pede para editar aquele círculo e não um grupo mais. Ok? Então, você pode definir essas duas opções. O último exemplo, para fechar com chave de ouro, é para o pessoal da Civil e Arquitetura. Aonde eu tenho uma mesa, eu vou copiar várias cadeiras. Qual que é o truque em relação a essa cadeira? Eu vou voltar, habilitar o comando, selecionar o objeto, confirmar o centro aqui, ó, como rotação e definir aqui a quantidade. Eu vou colocar aqui, ó, 12 cadeiras. Ok? Uma mesa meio grande ali. Só que eu tenho uma última opção. Reparem que as cadeiras foram ajustadas automaticamente em relação ao centro. Elas estão direcionadas todas para o centro do círculo. O seu objeto respeitou o formato do círculo. Dentro do campo de propriedades, se você desmarcar aqui, ó, Rotate Items, reparem que todas as cadeiras agora estão com a posição original, teoricamente apontadas para vertical, para cima, e o seu objeto não é alterado. Então, se você tem um elemento que não é um círculo, é um objeto ali com detalhes, tome cuidado, deixe habilitado o Rotate Item para ele ficar 100% em torno do objeto. Assim como no exemplo anterior, também posso habilitar ou desabilitar o Associate. Confirmo com Enter, finalizo o comando. Quero alterar a quantidade, clico em somente uma cadeira, altero o valor aqui, por exemplo, para oito objetos, e eu tenho uma mesa pronta aqui, ó, no formato CAD. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É um comando simples, rápido, fácil. A dica pessoal que eu dou, tome cuidado, quando vocês clicarem no objeto, deixem associado, fica muito mais fácil para edição. Beleza? Então, é isso aí. Recados da videoaula. Se você está gostando, clica aí no gostei, curta e compartilha no Facebook, no Twitter, Google+, divulguem para os seus amigos, tanto de engenharia, arquitetura, ok? Cursos de edificações, porque só assim eu vou conseguir dedicar mais tempo a vocês no YouTube, trazendo conteúdo especial, trazendo conteúdo exclusivo, e conseguindo trazer um vídeo por dia, ok? Hoje eu estou postando toda segunda, quarta e sexta. Quanto mais pessoas assistirem, eu vou conseguir postar de segunda a sexta um vídeo novo, com uma dica, truque e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e... Fui!